Hoje nós vamos falar sobre manutenção. É um tema que muitas meninas estão perguntando, então eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o motivo da gente remover a unha natural embaixo do alongamento, o motivo e a importância disso. Então eu vou falar um pouquinho aqui da parte teórica, o motivo disso tudo, vou explicar para vocês tudo certinho e depois eu vou fazer uma demonstração de uma manutenção com uma volta de curvatura. Às vezes a curvatura abre e a gente se desespera, não sabe como resolver aquilo e é muito importante que no dia da manutenção a gente corrija esse erro. Então vamos lá gente, vamos começar aqui falando sobre a manutenção. A manutenção da unha de fibra, de gel, de qualquer tipo de alongamento, ele precisa ser feito. Então a partir da hora que a sua cliente coloca o seu alongamento, ela tem que ter essa informação, né? Que ela vai ter esse cuidado, que vai precisar ter esse cuidado e que tenha esse investimento aí, né? Mensalmente. O que acontece? As manutenções variam de tempo para tempo, de cliente para cliente. Por quê? Porque nem todas as clientes têm o mesmo tipo de leito. Então tem cliente que tem um leito mais curto, então ela vai precisar voltar para a manutenção um pouquinho mais rápido, né? E é diferente daquelas clientes que têm um leito longo. Então eu não padronizo o tempo de manutenção de cliente para cliente. Eu nunca falo para a minha cliente que o tempo correto de manutenção é 30 dias, né? Porque às vezes isso pode não se encaixar para todas elas. Então se eu tenho uma cliente que vem com uma unha ruída, por exemplo, provavelmente ela precisa de uma manutenção daqui 15 dias, né? Então quanto menor é o leito, menos tempo ele vai sustentar aquele alongamento, tá? Então eu vou precisar fazer a manutenção com um tempo mais curto. Leito curto geralmente dá uma manutenção com 15, 20 dias. Um leito longo, né? Que tem essa parte aqui do dedo bem longo, ele já segura uma manutenção com um tempo maior. Outro fator também que influencia em tempo de manutenção é a forma que aquela unha é. Por exemplo, se eu tenho uma unha que é muito úmida, né? Uma unha muito fina, uma unha muito flexível, ela tem uma tendência de soltar um alongamento muito mais rápido. Então eu preciso também trazer aquela cliente para a mesa com menos tempo para me preparar a lâmina dela de novo e garantir que aquele alongamento vai ficar ali, tá? Se eu tenho uma cliente que tem uma unha mais seca, né? Só de pegar na mão a gente já consegue sentir que aquela cliente tem a unha um pouco mais mais oleosa ou um pouco mais seca. Então, essas clientes que tem a mão mais seca vai adesivar o meu alongamento muito melhor do que uma cliente que tem uma mão úmida, tá bom? Então, nesse caso também seria uma manutenção que iria demorar mais tempo e se uma mão mais úmida é uma manutenção que vai precisar voltar mais rapidinho para a minha mesa. Aquelas clientes que tem a unha bem flexível, sabe aquela unha que é bem fina, né? Que a gente fala que são unhas molinhas, que você pega assim, você vê que realmente é um papel. Aquelas unhas também precisam de uma manutenção com menos tempo. Por conta dessa flexibilidade dela, pode acontecer do meu alongamento começar a soltar. Então ela começa a se descolar, tá? Então eu preciso também trazer ela para manutenção antes do tempo, antes desses 30 dias. Então aprendam, gente, a não fazer essa promessa para as suas clientes. Não prometa para as suas clientes que a manutenção é com 30 dias, porque nem sempre isso acontece. Outra coisa também, vai de cuidado da cliente, né? Além da gente tomar os nossos cuidados, fazer a nossa parte, a minha cliente também precisa tomar os cuidados dela. Por exemplo, não abrir uma latinha com as unhas, com a ponta das unhas. Quando a gente vai dar descarga no vaso sanitário, não ir com a ponta do dedo. Então tem alguns cuidados que a gente precisa tomar na hora de colocar um calçado, na hora de colocar o tênis, na hora de subir um zíper. Então são coisas que a gente precisa ir se adaptando. Geralmente quem nunca utilizou um alongamento pode sofrer nos primeiros dias. Então a gente precisa pedir para essas clientes tomar esses cuidados, né? Observar pelo menos nos dois primeiros dias, que é um tempo assim que elas estão se adaptando para que elas consigam tomar esse cuidado, tá? Sobre a remoção da unha por baixo, né? Por que nós precisamos tirar a unha por baixo? É obrigatório? Tem profissional que não remove a unha natural, né? Que deixa a unha ali. Eu, Vanessa, Saraiva, não deixo, tá? Então se a minha cliente chegar na minha mesa e me falar que vai fazer um alongamento só para a unha dela crescer e depois vai tirar, eu já deixo ela ciente que isso não vai acontecer. Porque em todas as minhas manutenções eu removo a unha natural da minha cliente por baixo, tá? Por que isso? Porque a nossa unha natural, ela é flexível, ela é maleável e o meu alongamento não. Meu alongamento ele é rígido, ele é duro. O gel, quando eu construo a minha ponta borda livre, eu utilizo um gel hard, que é um gel duro, tá? Então ele não vai acompanhar a flexibilidade da minha unha natural. Conforme no dia a dia eu tomo um banho, lavo uma louça, vou lá no banheiro lavar o rosto, a minha unha que vai crescendo aqui embaixo, ela começa a absorver a água. Então se eu fico na piscina, se eu vou tomar um banho um pouco mais demorado, ela começa a absorver a água aqui por baixo, ela funciona como uma esponja. Sabe a esponja que a gente lava a louça? Ela não absorve a água e depois quando ela seca, ela volta para o estado dela normal. A mesma coisa é a nossa unha. Então molhou, ela incha. Secou, ela volta. Então ela fica assim, ó, como uma sanfoninha, né? E nesse vai e vem de umidade que fica nessa unha natural, a minha lâmina descola do meu alongamento, aqui por baixo, que é onde a gente vê aquela unha solta aqui embaixo. Então é de extrema importância que eu remova essa unha, tá? Na manutenção. Então eu já deixo a minha cliente ciente disso também, porque se eu não fizer essa remoção e descolar e com o tempo eu não observar isso, pode dar um fungo, né? Aquela unha vai ficar suja, vai ficar feia. Então eu preciso sim remover essa unha, tá? Então sempre deixando a cliente ciente disso. Se ela me falar que não quer, né? Eu até coloquei um videozinho aqui no feed sobre isso. Se a minha cliente me falar que não quer, não, eu não quero que você remova a minha unha. Então tá bom, então vamos fazer um termo de responsabilidade, porque se por acaso acontecer alguma coisa, a responsabilidade não é minha, né? É da minha cliente. Mas como assim, Ivan? Que termo seria isso? Gente, é um termo de responsabilidade que vocês mesmos podem montar, né? Então vai lá, digita lá no seu WhatsApp, né? No contato lá da sua cliente, que a cliente tal, 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 optou por não remover a unha natural no dia da manutenção. Sendo assim, ela estaria responsável por qualquer dano que aquilo viesse futuramente acontecer. Então, quando vocês fazem isso, vocês já têm ali uma prova, não precisa nem ser um papel, tá? Não precisa ser um papel assinado por ela. Só de vocês terem isso registrado, até mesmo pelo WhatsApp, é uma prova, né? E hoje a gente vive em um mundo que, eu falo que qualquer coisa que dá errado, a gente tá sujeito a cliente lá na internet, né? E te defamar. Então a gente precisa ter esses cuidados, pra que não dê ruim pra gente, né? Não aconteça aquela situação indesejada. Enfim, tá? Então é dessa forma que eu trato com as minhas clientes, com os meus atendimentos. Geralmente eu não tenho muito problema com isso, porque a partir da hora que as meninas me procuram, procuram o trabalho do salão, do estúdio, é porque ali já conhece, já teve alguma indicação, então dificilmente nós temos problema. Quando a cliente fala pra mim que não quer, e a partir da hora que eu falo os problemas que ela pode ter, automaticamente elas já mudam de ideia. Por isso que é muito importante a gente saber o porquê de cada coisa, o motivo de cada coisa, né? Então é isso. Então eu removo a unha natural, porque a minha unha, ela é flexível, ela absorve a água, ela fica flexível, maleável e ela descola do alongamento. E por esse motivo eu não deixo ela ali. Se a minha cliente quer fazer o alongamento pra daqui a um tempo remover e deixar na unha natural, comigo isso não vai acontecer, porque eu não permito, não deixo que aquela unha cresça, tá? Até porque, gente, as clientes precisam entender o seguinte, que o alongamento, ele é feito por estética, que não é um tratamento. Então eu não estou tratando pra unha da minha cliente ficar dura. Quando eu remover o meu alongamento, se ela tinha uma unha fraca, ela vai voltar àquela realidade da unha dela. E entendendo também que nos dois primeiros dias, né, quando a gente remove esse alongamento, durante 48 horas é um tempo que a minha unha ainda fica mais mole do que ela era antes. Por que danificou? Não, porque dentro dessas 48 horas, a minha unha vai começar a repor aquela queratina que ela tinha antes, né, que é aquela capinha de oleosidade que a gente fica, que tem ali em cima da unha, que nós removemos pra fazer o alongamento. Então, durante 48 horas, nos dois primeiros dias depois que eu removo, tem essa tendência dela estar um pouquinho mais fina. Por quê? Porque ela precisa repor aquela queratina, né? A unha natural da minha cliente, ela já não estava mais repondo a queratina igual acontecia antes de ter o alongamento. O meu organismo, ele não entende que ele precisa repor a queratina ali. Se eu tô com uma unha dura, com uma unha firme, então o meu organismo não vai repor aquela queratina, né? E quando eu removo o alongamento, volta aquela produção ali. Então, dentro dessas 48 horas é um período que a unha tá um pouquinho mais mole. Se eu tirar esse alongamento e deixar a unha dela alonga, provavelmente dentro desses dois dias aquela unha vai quebrar. E aí ela vai falar que tudo isso foi, que aconteceu por conta do alongamento. E não é por isso. Não é por conta do alongamento, não é por conta da remoção, tá? É porque tem esse tempo pra que o meu organismo reponha e aquela unha volte ao estado que ela tinha antes, tá bom? Então, tudo isso vocês vão informar as suas clientes daqui pra frente. Vocês vão falar que vocês participaram da imersão com a van e que vocês aprenderam tudo isso com ela. E vão por isso em mesa, tá? Sempre conscientizando as suas clientes desses pontos que eu falei pra vocês. Certo? Deixa eu dar uma ativadinha aqui nos comentários rapidinho enquanto eu estou organizando aqui pra mim fazer uma demonstração pra vocês. Alguma pergunta até aqui, meninas? Aí no clube teve alguma pergunta? Tá tranquilo? Silene perguntou, ela disse que fez a unha dela e retirou. Agora a unha ficou muito acabada. O que ela deve fazer? Provavelmente na remoção teve um dano, né? Danificou. A gente precisa trabalhar de uma forma que não agrida a unha. Mas se já danificou, já agrediu, né? O ideal seria que ela fizesse uma blindagem. A blindagem a gente consegue formar aquela última camada, né? Da nossa unha. A gente consegue meio que reparar os danos. Porém, pra essa unha voltar ao normal é somente com crescimento. A nossa lâmina ungueal, ela leva em torno de dois a três meses pra se recompor, né? Pra sair todinha da ponta do dedo e tornar uma nova. Então, dentro desse período, vai ter essa troca dessa unha, né? Enquanto isso, o ideal seria que ela fizesse uma blindagem pra que essa unha ficasse pelo menos um pouco melhor, né? Um pouco mais forte, digamos assim, né? Com essa camada ali de produto pra proteger, pra ela não sentir dor, pra ela ficar mais certinha, alinhadinha, tá? Mas não tem como recuperar essa unha, somente com crescimento. A unha da cliente caiu o alongamento de todas e a unha dela está um pouco grande. Ela não quer a blindagem e sim quer colocar gel sem alongar. É certo isso? Seria, Kelly, um banho de gel, tá? Mas eu não entendo o porquê das pessoas não fazerem o alongamento e fazer o banho de gel, né? Se o gasto delas ali seria o mesmo com manutenção. Porque a partir da hora que eu coloco gel nessa unha, minha unha vai ter um crescimento. E aí eu preciso fazer a manutenção do mesmo jeito, tá? Então, tanto que lá no estúdio, o nosso valor de manutenção de banho de gel pra manutenção de fibra não tem diferença, tá? É a mesma coisa. Tanto no valor quanto no procedimento. qual a diferença entre blindagem e banho de gel? Blindagem e banho de gel. Gente, nomearam diferente, mas pra mim é a mesma coisa, porque o procedimento é o mesmo, tá? Eu não acho que tenha diferença, tá? Até o material que eu utilizo é o mesmo. Van, dessas 48 horas devemos fazer algo? Não, não tem necessidade de fazer nada. O que vocês precisam é deixar a sua cliente ciente disso, né? Vocês poderiam finalizar essa unha com uma blindagem ou se ela optar por ficar somente na unha natural, deixar a unha curtinha, tá? Então, deixar a unha curta que ela não vai quebrar. O que acontece quando a unha natural queima com gel? Gente, é um ponto muito interessante. O que que acontece quando a unha natural queima com gel? Quando queima a unha natural com gel a ponto da cliente não aguentar de dor, a gente pode causar uma unicólise, que é o descolamento da minha lâmina do leito. Então, eu descolo a minha unha, né? Propriamente dita, do leito, que é ali onde ela fica colada. Isso não pode acontecer, tá? Vocês precisam aprender a trabalhar no tempo certo do gel pra evitar esse aquecimento. Pode esquentar? Pode esquentar, mas não ao ponto de queimar horrorosamente, tá? Então, um aquecimento ali do gel é normal, mas queimar extremamente não pode. É necessário colocar fibra nas pontas da blindagem ou banho de gel? André, aí não seria banho de gel e nem blindagem, né? Seria uma mini extensão de fibra. Como retirar a unha natural? Qual a broca? Eu vou demonstrar já, já. Mesmo eu selando por baixo, sim, Maria. Mesmo selando por baixo, corre o risco dela infiltrar, assim, dela descolar. Kátia perguntando se eu uso fibra no banho de gel. Pode ser utilizado, sim, Kátia. Tem essa técnica e é vendida também no mercado, porém, vocês precisam saber a forma certa. Por exemplo, o banho de gel, ele também tem ponto de tensão, tá? Então, não é somente passar uma camada fina. Na manutenção, tem como fazer a curvatura de novo? Eu vou demonstrar agora, o Thaís. A Adriana perguntando se pode fazer esse termo na ficha de anamnese. Pode, sim, tá? Gente, vocês estão lá na imersão? Fizeram um cadastro? A nossa ficha de anamnese, a ficha que eu utilizo, vai ser liberada lá pra vocês. Dá uma olhadinha, olha no e-mail, vê se essa ficha já caiu. E vê se a ficha já caiu, tá? Lá pra vocês, porque seria enviado por e-mail. Então, dá uma olhadinha lá. Quem fez o cadastro na imersão vai receber a ficha de anamnese. Qual a diferença do acrílico e fibra? É o material utilizado, tá? Vamos lá, gente. Eu vou virar a imagem aqui pra que vocês possam visualizar a minha forma de fazer manutenção, a minha forma de remover de remover de remover a unha natural. Vou jogar um pouquinho de claridade aqui. Vamos lá, porque tinha muita gente perguntando se ia ter demonstração de manutenção. Então, aproveitem aí, tá? Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, deixa eu desativar aqui os comentários novamente. Primeira coisa, meninas, é o seguinte. Quando eu vou fazer manutenção, eu preciso avaliar a situação que tá essa unha. Essa daqui foi a unha que eu fiz aqui pra vocês e ela abriu a curvatura, tá vendo? Pra vocês verem que também acontece com a van, né? É uma coisa, assim, que pode acontecer. Provavelmente, durante a live, eu não me atentei ao tempo de cura, né? Porque eu estava filmando e eu não me atentei ao tempo de cura dessa unha e ela abriu a curvatura, tá vendo? Eu não gosto de unha assim. Eu gosto da unha um pouquinho mais afunilada na ponta. Então, eu vou precisar fechar essa curvatura aqui de novo, né? E é claro que eu iria mostrar isso aqui pra vocês. Vamos lá, vou pegar uma broca que tenha um corte azul, né? Uma broca de corte médio. Ó, então eu vou usar aqui uma de tungstênio. E eu vou começar removendo o meu produto, tá? Eu vou deixar uma estrutura bem fina pra que eu possa conseguir, ó, dobrar ela novamente. Esse daqui tá bom? A filmagem? Uhum. Então, ó, eu vou removendo o meu produto. Eu vou remover aqui mais ou menos 50% do meu produto, pra que ele fique fino. Consegue ver que aqui eu já tô vendo até a minha fibra, ó, tá? Então, aqui eu já não vou mexer mais. Eu vou deixar essa ponta mais fina. Ó, vamos lá. Conseguem ver, ó, que o meu alongamento já está novamente maleável, ó. Ele já dobra, já consigo curvar ele novamente. Com qual broca, Vã, que você vai remover a unha natural da cliente? Eu vou utilizar sempre essas brocas finas, tá? De tungstênio ou de cerâmica. E aí eu coloco, viro aqui o dedinho da minha cliente, tá vendo que tá sujinho aqui, ó? E vou lá embaixo limpar. Removir. Gosto de fazer já nessa hora, porque eu deixo a minha estrutura, a minha ponta bem fininha e bem flexível. Eu vou fazer a minha área da cutícula com a broca 718, ou com a 720, ou com qualquer broca diamantada que vocês tiverem aí, que esteja boa. Então pode ser qualquer broca diamantada que vocês consigam chegar na área da cutícula, tá? Vou demonstrar com essa daqui pra que vocês vejam que também dá tempo. Dá certo. Importante é que ela seja nova e que não esteja gasta e nem suja de gel. Peraí que grudou aqui no motor. Ó. Então vamos lá, fazendo toda a área da cutícula. Ó os terrenques, gente, que a gente passa nos seus lives. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo a limpeza da área da cutícula e removendo o brilho, ó. Tá? Deixei toda limpinha, nivelada com a minha unha, com o meu alongamento. Eu vou vir, vou limpar aqui com o pompomzinho. Deixar essa unha bem limpinha. Vou fazer a minha sepsia com o meu queridinho prep. Vou limpar aqui, ó. Isso daqui é um algodãozinho prensado. Tá? Então vou secar. Deixar a minha unha bem sequinha, bem limpinha. Vou trabalhar aqui com a linha da piubela, tá? Ó, regulador de pH. Isso daqui eu só vou fazer na área da cutícula, que é onde tá sem o gel. Essa preparação. Observem como que eu trabalho, ó, com uma área da cutícula bem limpinha. Tá? Deixa eu dar até um zoom aqui pra vocês verem, ó. Se tivesse infiltração, alguma coisa do tipo, eu já teria tirado. Não tem, então tá tranquilo. pH, vou passar agora o primer. Também, ó, só aqui em volta. E agora, eu vou fazer a minha curvatura voltar. É claro que pra isso eu vou utilizar o gel da piubela. Porque ele é maravilhoso, né? Ele não volta a curvatura. A gente trabalhar no tempo certinho dele. Assim, é bem difícil mesmo de acontecer. Vou pegar meu pincel. Eu gosto de trabalhar com pincelzinho nesse modelo aqui, ó, que é a língua de gato. Tá? E aí, o que eu faço, gente? Ó, vou fazer uma camada fininha. Porque é nessa camada aqui que eu vou voltar a minha curvatura, tá? Ó, peguei o produto. Eu vou levar lá na minha unha. Vou pegar mais um pouquinho, porque eu achei que nesse cantinho aqui foi pouco. E agora, eu vou levar na cabine. Observem como que ela tá larga, principalmente nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, isso daqui eu preciso deixar alinhado com a minha unha natural. Não pode ficar larga desse jeito. Porque depois, se eu tentar deixar ela fina no lixamento, a minha lixa vai comer todo esse produto. E a minha unha vai ficar sem uma boa estrutura. Ela vai dar quebra na lateral, tá? Então, eu já vou pegar aqui a minha presilha e a minha pinça. Eu vou levar na cabine por mais ou menos 5 a 6 segundos esse gel da piubela. Camada fina, então ele não vai aquecer. Ó, levei lá. Deixei 7 segundinhos. E eu vou voltar a minha curvatura. Tá? Então, observem, ó, que eu coloco, né? E dou uma leve pressionada, ó. Põe só na ponta, porque eu gosto dela mais afuniladinha. E assim, eu iria fazendo as outras unhas também. Então, mantenho a minha presilha aqui e vou fazendo todas. Depois que eu acabei todas essas, eu volto pra cá. Tá? Não preciso voltar ela na cabine. Eu posso deixar ela aqui com a minha presilha e ir fazendo as outras. Certo? Acabei todas, eu vou pro meu ponto de tensão. Então, ó. Olha lá como que já mudou, né? Aqui ainda tá um pouquinho gordinho. Então, vou deixar mais um pouquinho aqui só pra ela acabar de jogar esse produto aqui pra dentro, ó. Como eu não tô fazendo as outras, eu vou deixar essa daqui lá na cabine por mais ou menos uns 30 segundinhos. Tá? Só pra mim segurar essa curvatura aqui e ela não voltar. Se eu tivesse fazendo as outras, cada vez que eu colocasse a minha presilha nessas, essa daqui iria voltar lá pra cabine também. Então, ó. Eu vou voltar lá na cabine, ó. Tô segurando lá no ponto zero, ó. Tá? Posso pôr assim e posso pôr também assim. Certo? Deixa que pegue corretamente lá onde precisa, ó. Então, eu vou pôr a minha assim. Vou levar lá 30 segundinhos. Cuidado com a posição dessa presilha nessa hora. Porque se eu levar a minha presilha muito pra cima, vai causar uma dor na minha cliente, tá? Então, ela não pode tá sentindo dor. Vou deixar aqui 30 segundinhos só pra me montar o ponto de tensão. Como que eu trabalho o ponto de tensão, gente? Eu vou deixar aqui de uma forma que fique clara pra vocês. Porque muitas meninas... Olha lá, como que já fechou. Muitas meninas acham que a gente faz um acúmulo, né? Aqui no centro. E na verdade, não. Eu trabalho com a mesma quantidade em toda a unha. Então, isso também vai me ajudar a não sofrer aquele aquecimento. Eu não trabalho com camadas grossas. Então, eu vou com camadas mais finas e depositando a mesma quantidade de gel em toda a minha unha, tá? Então, ó. Primeiro, eu vou vir e vou fazer mais uma camada. Essa camadinha, eu não vou secar. Eu vou utilizar ela pra ela nivelar o gel que eu vou pôr aqui em cima. Ó, ó. Passei. Tá vendo que eu quase não preciso de produto? Agora, eu vou pegar uma bolinha. Ó. Tá vendo que não é muito gel? Eu vou depositar aqui, ó. E eu venho com o meu pincel flutuando, trazendo de um cantinho, ó, até o outro. Eu já passei uma camada nessa unha, então não preciso descer esse gel aqui até nas laterais. Eu só tô pondo ele aqui pra ele deixar a minha unha estruturada. Então, eu vou trazendo ao ponto que eu consiga ver, ó, que a minha unha tá todinha com a mesma concentração de gel. Ó. Eu vou depostar aqui na ponta. Trago pros cantos. Vou olhar de lado, tá? Pra ver se ela tá bem certinha. Vou virar a minha mão só pra me montar a curvaturinha aqui certinha. Vou mostrar pra vocês, ó, o que eu tô fazendo. Tá? Ela precisa tá bem certinha. Vocês viram que eu mexo pra lá e pra cá? Meu produto não sai do lugar. Por quê? Porque eu trabalho com pouco produto. Ó. Já tá certinho. Agora, o segredo. Já o da Piu Belo, ele aquece. Então, eu faço três segundos. Tiro. Vou esperar um pouquinho. Vou de novo. Tiro. Vou esperar mais um pouquinho. O meu tempo pra mim pôr a minha presilha é de seis segundos, mais ou menos, nessa cabine. Então, eu fiz três. Fiz dois, dois e agora mais dois. Agora que ele tá começando a aquecer. Agora, eu já consigo colocar a minha presilha a ponto que eu não solte o ponto de tensão, tá? Então, se eu olhar e eu perceber que tá ficando meio esbranquiçadinho, é porque o ponto de tensão tá levantando. Então, eu vou lá, vou pôr mais dois segundos. Vou pôr a minha presilha e vou pressionar, porque eu quero a minha estrutura com uma curvatura fechadinha, ó. Tá? Eu quero ela bonitinha. Fechei essa curvatura. Eu vou deixar agora o tempo final de cura dele, que é de sessenta segundos esse gel da Piu Belo. Deixa eu dar uma ativada aqui nos comentários. Enquanto isso, tem comentário por aí? Alguma pergunta, meninas? A Daiane perguntou, não entendi muito bem. Ela perguntou se é melhor retirar a lâmina embaixo antes ou depois de passar o tema. Seria de passar o tempo? Seria depois de... Então, não entendi também. É melhor retirar a lâmina embaixo antes ou depois? Se for antes ou depois de fazer a construção em cima, eu sempre faço antes. Então, minha cliente chegou, eu já retiro o meu selante, abaixo o meu gel e já retiro a lâmina embaixo, tá? Algumas das meninas estão falando que já chegou a ficha de anamnese pra elas, né? Que elas já baixaram. Então, as meninas que não estão lá ainda, dá uma olhadinha, porque às vezes pode ter ido pra lixeira, ela pode ter caído lá na lixeira e vocês não viram, tá? Então, dá uma olhadinha, porque provavelmente a ficha já tá lá sim. Muitas meninas já baixaram. Vão, você trabalha com pouco gel, até mesmo em unhas grandes? Danusa, eu vou fazendo camadas mais finas, porém em unhas muito longas a gente precisa ter mais gel, tá? Ó, então finalizei lá o meu tempo de 60 segundos, eu vou borrifar aqui o prep ou o álcool pra esfriar a minha unha. Automaticamente, quando eu jogo o álcool, ele já esfria. E aí eu posso remover, ó, com segurança e limpar, tá? Já aproveito pra tirar essa capinha de dispersão, essa gominha que fica aqui em cima. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, aproveitando aqui no meio da nossa live. Nós iríamos abrir o nosso curso em novembro, porém a gente tá recebendo muito direct, muitas meninas no grupo do WhatsApp perguntando. Nós vamos abrir o carrinho no dia 27, tá? Então, dia 27 estaremos com o nosso curso liberado. Ainda não tem o valor ainda, mas no dia 27, dia 28, vai ter valor promocional pras primeiras meninas que comprarem. E são vagas limitadas porque nós vamos dar suporte, então eu vou estar acompanhando todas as alunas, tá? Por esse motivo, durante dois dias teremos esse valor promocional pra vocês. Fica de olho, fica ligadinha que dia 27 abre a venda do online, tá bom? Ó, vamos lá que eu vou fazer aqui o meu lixamento. Lixamento de ponta, mantendo a minha unha retinha. Agora, lixamento de parede lateral. E parede lateral. Percebem, gente, que eu coloco e eu dou uma inclinada, ó. Eu não fico comendo o meu produto aqui, ó. Podem ver que os meus alongamentos quase nunca têm esses dentinhos, ó. Olha o tempo que faz que eu tô com essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu não como lá no ponto zero. Então, posicionem a lixa de uma forma que vocês não vão pegar lá no ponto zero. Vou lixar minha parede lateral. E já vou vir, ó, fazendo o lixamento da minha estrutura. Vai ficar um pouquinho difícil aqui, né? Porque não tem como manter o lixamento técnico da forma que eu tô fazendo aqui, não. Então, vou lixando toda essa área aqui de cima. E agora a área da cutícula. E agora eu vou dar o meu acabamento final com o motor. Eu vou utilizar uma broca de corte fino, tá? De cerâmica, ó. Que é bem facinho de vocês encontrarem. De cinta vermelha. E eu gosto de olhar, ó, de lado, tá? Então eu venho... Lasqueira! Peraí. Fazer assim que assim não tem perigo. Ó, sempre apoiando. Por que que a minha luva pega aqui? Porque, ó, eu preciso ter um dedo de apoio. Então o meu motor nunca vai ficar dançando. Ele nunca vai ficar sambando. Esse dedo precisa estar aqui apoiado, tá? Então é a segunda vez que pega aqui. É exatamente por isso. Porque esse daqui é um dedo de apoio. Então, ó, vou apoiar. E eu venho trazendo, ó. De um lado até o outro. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo como que não tem apoio, ó. Eu não consigo sustentar a minha broca. O meu motor. Então apoia. Olha de lado. E vem fazendo o acabamento. Vamos olhar de frente pra ver se a estrutura tá fininha. Com essa daqui mesmo eu já vou fazer a minha curvatura. E eu já tenho uma curvatura aqui bonitinha de novo. Ó. Agora me falta somente a área da cutícula. Aqui não teve produto. Não encostei produto na cutícula. Então percebem, ó. Que toda essa área aqui, ó, tá livre. Eu vou com a minha broca no ângulo de 45 graus fazendo esse contorno. Diamantada. Eu utilizo. Mantendo o dedo de apoio, ó. Sempre com o dedinho de apoio aqui do lado. Vou passar a buffer. Como que vocês vão saber se o gel tá encostado lá na cutícula ou não? Ó. Vou mostrar pra vocês. Eu acabei. Eu vou borrifar o álcool. Na minha unha. E vou limpar. Vã, como que eu sei se tá encostado ou não? Eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Pega a espátula ou até mesmo o palito. E tentem contornar. Tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Se o seu gel tiver encostado, ele vai agarrar. Tá? Ele vai grudar, ó, no palito. Então o palito não vai passar livre. Tá vendo? Ó, que o meu palito, ele passa livrinho, ó. Se tiver grudando, é porque tem gel aqui. Se o palito não passa aqui livre, se ele não faz o contorno livre, é porque tem gel na cutícula. Gel encostado em tecido vivo é descolamento na certa. Então, pegou o palito, passa todinho lá pra poder confirmar se tem ou não. Tá? Agora eu vou dar outra dica pra vocês aqui na finalização, que é muito interessante, que são esses brilhinhos, ó. Consegue ver? Pega ali na caixinha pra mim. Acho que tá bem facinho ali naquela caixinha branca. É, isso daqui, gente, é um pigmentinho de maquiagem, né? Pra muitas, na caixinha branca, amor. Não, pega a caixinha branca todinha. É, isso daqui é um pigmento de maquiagem. Eu utilizo aqui um que eu comprei do Boticário uma vez. Tem também da Fenza, tem também esses daqui que são aqueles pozinhos cromo, que também dá super certo. Então, pozinho de maquiagem, aqueles pigmentos de maquiagem. Como que eu vou fazer isso? Ó, vou utilizar esse daqui do Boticário pra vocês verem que realmente são pigmentos de maquiagem, ó. Como que eu faço? Eu venho aqui, primeiro eu passo uma camada do meu top, sem deixar encostar lá na cutícula. Vou limpar meu pincel e vou selar aqui embaixo, ó. E agora, gente, depois de ter passado, eu não vou levar na cabine. Eu vou encostar meu pincelzinho aqui dentro, pego o produto e eu levo lá na unha. Ó, eu já tenho aquela unha com efeito, com brilho. Isso daqui, gente, ajuda muito a gente. Aí, é claro que antes de eu levar lá no meu vidrinho de novo, eu vou limpar essa ponta. Porque senão todo o meu top coat vai ficar com brilho. Eu não coloco direto no top coat, por quê? Assim eu tenho mais opção. Então, se a minha cliente chega e ela quer um brilhinho, um lance rosado, se ela quer um azul, se ela quer um prata, um dourado, é só eu ir lá e fazer dessa forma. Eu não preciso colocar dentro do vidro, tá? Ó, vou dar zoom pra vocês verem como ficou. Ele vai ficar assim com esses brilhos. E agora, eu vou levar na cabine pra finalizar com 60 segundos. Taís, esse pigmento é o Intense do Boticário, tá? Intense do Boticário. Deixa eu mostrar pra vocês. Intense do Boticário. Eu uso sombra de olho, isso mesmo, é pigmento de maquiagem. Porque quando eu passo top coat da bolinha, gente, top coat, esmalte em gel, a gente não pode chacoalhar, tá? Entra ar dentro dele. Então, tem que ser feito com muita calma. Tá aí, meus amores, feita a nossa manutenção. Vou pegar uma canetinha aqui hidratante que eu amo passar aqui nessa cutícula. Não sou obrigada, né, ficar com a unha desse jeito. E já tô com a minha unha bonitinha de novo. Finalizamos a nossa aulinha de manutenção. Se eu tivesse aqui com infiltração, teria que ter removido, né? Como eu mostrei pra vocês, não tinha. Estava super bonitinha. E é isso.